Sem muita enrolação pessoal, eu comprei um sticker e é um adesivo raro, eu chuto que seja, tirando os adesivos de times, o adesivo mais raro do CSGO Mas eu vou colar esse adesivo numa skin que ela custa nada mais nada menos que mil dólares, é mil dólares, essa skin de mil dólares, cobertando pra assim reais, é uns quatro mil reais E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal e depois de muito tempo, estou postando um vídeo onde eu faço aquelas loucuras envolvendo skins, envolvendo dinheiro e o meu inventário no CSGO Sem muita enrolação pessoal, eu comprei um sticker, que pra quem não sabe, sticker é adesivo né, e é um adesivo raro, eu chuto que seja, tirando os adesivos de times, o adesivo mais raro do CSGO O mais caro também, esse adesivo aqui está custando em torno de 400 reais, não vou fazer mistério, eu já estou aqui no CS, ó, esse é o adesivo, é nada mais ou menos do que um crono foil, um adesivo coroa brilhante, muito da hora Eu acho que esse adesivo, mano, é o mais rica, é o mais rica do CS, qualquer arma que você queira colocar esse adesivo, fica da hora, mano, é só você achar a posição ideal E hoje eu comprei esse adesivo porque eu vou colar em uma skin, que eu não tinha antes, vocês nem sabem que skin é essa, eu vou revelar já já pra vocês Mas eu vou colar esse adesivo numa skin, que ela custa nada mais da menos, que mil dólares, é mil dólares, essa skin de mil dólares, convertindo pra, assim, reais, é uns 4 mil reais Então, mano, eu vou craftar hoje aqui, uma das alps mais loucas que vocês, mano, já vão ver, eu sou viciado nessa combinação E aí muitos vão perguntar, cachorro, e a sua Dragon Lore, mano, cadê? Cara, eu gosto muito da Dragon Lore e eu continuo com ela Só que agora eu vou deixar essa alp que eu vou craftar pra CT e a Dragon Lore pra TR ou vice-versa, não sei, vou decidir ainda Então eu terei o kit de alp dos sonhos E galera, pra quem também quer ter um adesivo, eu peguei aqui, ó, esse sticker da SK Gaming, que é a antiga organização do time atual da MIBR Foi um time que fez história, level major e praticamente todos os campeonatos possíveis Então, mano, eu tenho aqui um adesivo brilhante da SK Gaming E pra eu sortear esse adesivo, mano, eu quero que vocês batam nesse vídeo a meta de 5 mil likes Então, assim que esse vídeo bater 5 mil likes, eu vou sortear esse adesivo pra um de vocês Então, mano, vocês pegam esse adesivo e vocês personalizam alguma skin que vocês tenham Ou vende e compre outro skin, porque esse adesivo aqui, mano, ele custa mais de 10 reais, então é meio carinho E galera, pra participar do sorteio desse sticker, vocês precisam fazer duas coisinhas Primeiramente, é entrar no site LUTVGO pelo link da descrição É um site que eu vou abrir algumas caixinhas já já pra vocês Mas se vocês não gostam dessa parte patrocinada, de eu abrindo caixas e tal Tudo bem, mano, vocês podem pular Eu só peço, por favor, que vocês entrem no LUTVGO pelo link da descrição Porque só estará participando do sorteio desse adesivo quem fizer isso, demorou? É só você entrar lá e logar com a sua skin, acabou, tá feito Aí você tira uma print e manda lá no Twitter, provando que você entrou, demorou? E o outro requisito, pessoal, é comentar a hashtag... Calma, não irei revelar a hashtag agora Vou revelar a hashtag só no final do vídeo, então assista o vídeo até o final Porque eu vou mostrar qual é a minha WP Vou mostrar eu craftando, né, colocando adesivo nela E vou também revelar a hashtag que você tem que comentar nesse vídeo Para estar participando do sorteio Então vamos lá rapidinho abrir algumas caixas Já falei, se você não gosta dessa parte, é só não assistir, é só pular Mas se você quer me dar uma força e quer participar do sorteio desse sticker Vai rapidinho no primeiro link da descrição e loga lá que eu assisti Então vamos lá Agora rapidinho, eu quero mostrar aqui pra vocês esse site que é o LUTVGO É um site de abertura de caixas onde eu posso ganhar skins videos Ou seja, eu posso ganhar dinheiro aqui, mano É um bom investimento, pessoal Se você tem o dinheiro sobrando, entra aqui no site, compra algumas chaves Abra algumas caixas e quem sabe você pode ganhar um dinheiro Porque o dinheiro que eu ganho aqui, eu posso facilmente transferir para dinheiro na vida real Então vamos torcer pra gente ganhar uma grana Vamos lá, vamos comprar aqui algumas chaves Vou comprar, mano, 110 chaves Vai, vamos lá Então vamos lá, já comprei aqui 111 chaves Você compra diretamente pelo OpenSkins E ela vem, mano, rapidinho pra cá já instantaneamente Tem aqui 3 caixas, a Weapon Case 1, a Weapon Case 2 e a Weapon Case 3 Vou dividir aqui, então, mano Vou dividir aí 111 por 3 Dá aproximadamente aí 35 de cada, talvez um pouco mais Enfim, vamos começando aqui pela Weapon Case 1 Vamos colocar aqui, mano 35 Enquanto essa caixa processa, nós vamos comprar mais 35 também da Weapon Case 2 E da Weapon Case 3 eu vou comprar tudo que me resta No caso, 41 Vamos torcer pra essa caixa aqui ser melhorzinha, né Fechou? Então compramos aqui tudo já Vamos começar abrindo aqui, pessoal A Weapon Case 1, eu não sei como funciona Eu tô vendo aqui com vocês pela primeira vez É uma roletinha, ou seja, é muito mais bonito Poderia ter ficado naquela AUG Fica nessa AUG Ah, merita Vamos colocar aqui uma opção pra ficar abrindo tudo sozinho Aí fica bem mais fácil tudo Mano, a animação que você sabe que é bem da hora Entra aqui que vocês vão se divertir, eu tenho certeza, mano Vem, vem aquela AUG Ai, não Que vem Quanto custa essa P250? Não sei, cara 5 dólares, tá Vamos ver o que vem agora, vamos ver o que vem agora Vem aquela fama Mas não vai vir a fama, mas vai vir essa desert ruimzona, mano Acho que a última caixa é essa Ou a última é a próxima Não sei, essa é a última Essa é a última Então, mano Tá, não achei tão bom assim A gente ganhou 52 dólares É, não foi tão bom Vamos abrir tudo já, mano Vamos abrir tudo já Tô nem aí Mac 10 de 3 dólares Boa Se eu clicar nesse raiozinho aqui Ele aparece diretamente que eu vou ganhar Então, por exemplo É mais fácil eu ficar clicando aqui Que aí aparece que eu tô ganhando, ó Tipo, ganhei 2 itens de 3 Vamos ver o que vem pra nós, velho Vamos ver o que vem pra nós Mais um item de 3 52 centavos Tá vindo nada de bom Só clique pesado Opa, opa, opa 3 dólares aqui 4 dólares ali Calma Vamos continuar metendo clique aqui, ó Vai Tá, nada de bom E última caixa É, pessoal Ganhamos 52 dólares Perdemos 35 novamente Então a gente tem por enquanto 100 dólares, mais ou menos Vamos de primeira aqui Tá, nada de bom Nada, nada É, esse aqui tá dando azar, hein Tá dando azar demais, mano Vamos dar o clique Vamos dar o super clique Vamos ver o que vem Só tá vindo item ruim, cara Olha, só vem item ruim, mano Mano, a caixa que eu mais comprei Não tá vindo nada de bom Pelo amor de Deus Olha, nada 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 Que isso, cara Vamos abrir aqui pelo site mesmo Pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte, né Vamos ver se na roleta dá um pouco mais de sorte Porque não ganhamos nada até agora Dessa caixa aqui E só nos restos estão aqui 14 Vai, vem o item da hora, por favor Meu Deus do céu Última caixa Tudo ou nada agora, mano É a caixa decisiva aí Pelo amor de Deus, galera Ganhamos 15 dólares Perdeu muito em P7 Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Voltamos aqui para o CS E chegou o grande momento De eu craftar a minha nova WP Uma WP, mano Que eu sou viciado Que eu sempre quis ter Pra fazer dupla com a Dragon Lore Vocês estão vendo aqui, ó A minha Dragon Lore Factory New com Flute Bom Flute 0.020 E agora, sem enrolação, pessoal Vou mostrar pra vocês A minha nova AWP Os sonhos É isso aí, mano Nada mais Nada menos E uma AWP Medusa E não é uma AWP Medusa comum É uma AWP Medusa Factory New Ela não tá com o melhor float do mundo Tá 0.40 Só que eu vou dar uma dica muito boa pra vocês AWP Medusa Você não precisa pegar com float bom Muito menos Factory New Se você só tem uma AWP Medusa Mano, pode pegar uma Battle Scare Que ela vai ser praticamente igual a minha Aí você pergunta Cachorro, por que você pegou a Factory New? Eu sou retardado Viciado em skins Mas tá aqui, mano Tá aqui a AWP Medusa É uma skin espetacular Muito bonita A única coisa que eu não gosto nela É que ela não tem aqui o scope pintado Ou seja, essa parte de cima dela Não só a parte de cima Mas também o cano e tudo mais Não é pintado Diferente de outras AWPs Como, por exemplo, a Zimov Que vocês podem ver aqui Que ela é pintadinha, bonitinha Ou, por exemplo, a Dragon Lore Que também tem o scope e o cano pintado A Medusa não tem essa parte de cima pintada E é por isso que eu irei colar um Cronofoil lá no scope Que vai ficar a coisa mais lindinha, mano Sério Cronofoil, Medusa, Fire Serpent Nossa, é a coisa mais rica do mundo É espetacular De tão lindo que é Vocês duvidam? Então vamos lá craftar esse negócio aqui, vai Antes de tudo, a gente tem que raspar Esse adesivo que tem aqui do QNS Eu gosto do QNS É um álbum muito bom Mas vamos raspar essa parada aqui Porque eu, mano, não quero nem saber Vai, remover o adesivo Agora a gente vem aqui, ó Aplicar adesivo Seleciona a Medusinha E a gente seleciona Onde a gente quer colocar o adesivo E, pessoal, eu tô usando o panorama antigo Porque eu acho que pra mostrar os adesivos E as skins Tipo, aqui é bem mais bonito Do que no panorama novo Mas pra jogar e tal Eu tô usando sim o panorama novo E vamos colocar aqui o sticker Nessa linda Medusa Continuar Vamos usar adesivo E tá feito, mano Como eu disse, esse adesivo aqui Ele custa em torno aí de 200 dólares Arruidão dando uns 200 dólares E a Alp custa 1000 dólares Ou seja, o total dessa brincadeira Foi 1200 dólares, cara Agora, pessoal Vamos ver se essa Medusa Dá skill ou não, mano Vamos ver se a gente consegue Dar umas balinhas da hora com ela Ok, eu não sou ninguém Sou ninguém Mais cara Nossa, você Nossa, eu não sou ninguém Sim, parece Vamos ganhar Sim, parece Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.